Neste vídeo, irei fazer um unboxing e review completo do fone Bluetooth iPods 12. Um dos fones Bluetooth mais baratos que você consegue encontrar, mas que tem um design praticamente idêntico aos iPods da Apple. Testei bastante esse fone e irei te dar uma opinião sincera se ele é bom ou se vale a pena você comprar, destacando seus pontos positivos, negativos e todos os detalhes importantes que você precisa conhecer. Esta aqui é a sua caixa e ele está disponível em todas essas cores, mas comprei o meu aqui na cor branca, pois é o mais parecido com os Apple AirPods. Pesquisei bastante para comprar o meu e estarei deixando os links na descrição com os melhores preços e em lojas confiáveis para quem tiver interesse em comprar o seu. Abrindo aqui a caixa, temos o fone embalado neste plastiquinho e retirando essa parte, temos o manual e o cabo para recarregar a case. O manual vem em inglês de um lado e em chinês do outro lado. Como vocês podem ver, é um manualzinho aí relativamente grande, mas como vocês vão assistir o vídeo, vocês não vão precisar dele. Temos aqui o cabo de carregamento e esta ponta aqui é a mesma do iPhone e aqui do outro lado é USB. Você vai estar conectando esta parte no seu carregador e de preferência que ele tenha 5 volts e 1 ampere, pois carregadores turbo ou com alta voltagem podem danificar a sua case. Ou você pode conectar o cabo diretamente a algum dispositivo com entrada USB, como notebook, PC, TV Box, para estar efetuando o seu carregamento. Aqui nós temos a case, sua construção é feita com um plástico emborrachado e a sua cor é o branco fosco. Temos aqui na parte de baixo a entrada para o carregador e aqui na parte traseira um botão para ligar e desligar a case. Quando ligamos, ela acende aqui este LED e quando desligamos o LED se apaga. Aqui em cima temos a tampa da case, que fecha aí de forma magnética. Então basta aproximar que ela já fecha sozinha. E caso a gente retire os fones aqui e dê uma olhada lá no fundo, temos bem lá no fundo os pinos onde os fones se encaixam para serem carregados. Aqui estão os fones, os fones aí são muito leves e pesam apenas 4 gramas cada. Eles têm essa telinha para proteger o fone contra poeiras. E logo aqui na parte de baixo temos aqui essa parte prateada com dois furinhos, que é o local por onde o fone é carregado. Aqui na parte traseira temos a área sensível ao touch, por onde conseguimos fazer funções bem legais no nosso smartphone. E mostrarei ao decorrer do vídeo. E ainda temos aqui o LED dos fones. Quando ele está piscando dessa forma, significa que ele está aguardando o paranhamento com o seu smartphone ou outro dispositivo. E tanto os fones quanto a case são praticamente idênticos aos AirPods da Apple. O que é realmente muito bom, pois por um valor tão baixo, temos um design muito parecido com fones que custam mais de mil reais. E os fones, assim como a tampa da case, se encaixam aqui de forma magnética. E não vão cair mesmo que você deixe a case aberta e de cabeça para baixo. E pode até chacoalhar que eles não caem. Irei falar agora sobre a qualidade de conexão dos fones com o smartphone. Mas fique tranquilo, que ainda irei te contar sobre a qualidade de som, qualidade do microfone, como é seu encaixe no vidro, sua bateria, quais são as funções do touch, sobre o seu delay, como conectar com o smartphone corretamente, entre outras especificações importantes. E o melhor, tudo em detalhes. Então já aproveita, deixa aí aquele like e se inscreve no canal para receber todas as novidades. Os fones já vêm com o Bluetooth 5.0, então teremos uma conexão mais estável e também com menor gasto de bateria. E muita gente aí tem dúvidas e acha que os fones só se conectam com o iPhone. Mas você pode fazer a conexão aí com os dispositivos Android do mesmo jeito. E quanto à distância de funcionamento, após você ter feito a conexão do seu fone com o seu smartphone, aqui no manual, diz que você pode ficar a uma distância de até 15 metros do aparelho ao qual está conectado. Mas, nos meus testes, consegui me manter a uma distância de até 10 metros sem o status, ou seja, sem nenhuma parede ou móvel entre os dois aparelhos. E nessa distância, a conexão se manteve bem estável. Já em uma distância maior que essa, tive aí bastante interferência e não consegui escutar nada nos fones. E usando duas paredes como obstáculo, consegui ficar em uma distância de cerca de 7 a 8 metros do mesmo smartphone. E a conexão se manteve bem. Quanto à bateria, a case vem com uma bateria de 300 mAh. Isso significa que você vai conseguir dar até 4 cargas completas aí nos seus fones. Já os fones, cada lado conta com uma bateria de 35 mAh e você vai conseguir utilizar eles de 2 a 3 horas seguidas, ouvindo suas músicas, assistindo seus vídeos ou jogando seus jogos. Lembrando que essa duração de bateria pode variar conforme o volume que você está utilizando dos seus fones, podendo durar mais ou menos tempo. Irei fazer agora a conexão com o meu Galaxy M21s, que é um dispositivo Android. No iPhone, basta você retirar o fone da case que ele irá abrir um pop-up para você fazer a conexão. Mas para conectar aqui no Android, você deve retirar os fones da case. Primeiro você deve ver se eles têm bateria. Você pode aqui, com sua case desligada, apertar para ligar eles e ver aí se seus fones têm bateria. Se o fone tiver bateria, você irá retirar eles da case. Primeiro um lado, depois o outro. Assim que você retirar os dois, eles irão estar piscando desta forma. E quando um para de piscar, significa que eles já se parearam entre si. Então um fone já está pareado com o outro. E agora vamos conectar ele com o nosso smartphone. Basta você ativar seu Bluetooth e procurar por dispositivos disponíveis. O nome do fone estará aqui como i12, basta você apertar em cima, ele irá te fazer este pedido e você aperte aqui em parear. Caso você esteja com os fones no ouvido, você irá ouvir assistente dizendo connected. E caso suba aqui, vocês já irão ver que a conexão está feita. Então já estou conectado para chamadas e áudio e consigo ver ainda o nível de bateria dos meus fones. No meu caso está aqui em 100%. Uma conexão bem simples e fácil, como vocês puderam ver. E agora que a conexão já está feita, caso eu guarde os meus fones aqui na case, eles já se desconectam automaticamente. Já se desconectaram. E agora quando eu quiser conectar novamente, basta tirar eles aqui da case, que eles já se conectam automaticamente. Basta guardar um pouquinho. E pronto, a conexão já foi feita. E quanto à qualidade sonora, é uma qualidade boa, visto o preço que pagamos. Você vai ter aqui um volume alto, com presença de agudos e médios bons. Já os graves, nem tanto. Para você que gosta de fones com bons graves, vai ter que desembolsar uma grana a mais. O QCY-T13 é um fone que apresenta bons graves e custa cerca de R$115,00 na China. Estarei deixando o vídeo onde conto tudo sobre ele, aqui nos cards e o link também está na descrição. E como muita gente utiliza os fones, não só para ouvir músicas ou ver vídeos, pode ser que você esteja interessado na qualidade do microfone dos fones. E queira utilizar ele em ligações, ou para mandar aqueles áudios no WhatsApp, ou quem sabe, até para gravar vídeos. Já te adianto que este não é o ponto forte desses fones, a pessoa do outro lado até não conseguiu te escutar, mas é apenas uma qualidade aceitável. Confira agora o teste do microfone. Este áudio que você está escutando agora, está sendo gravado pelo microfone do I-12. E este áudio está sem tratamento algum, é o áudio original dos fones. A partir de agora, você continua escutando o som do microfone do I-12, mas dessa vez com tratamento de áudio. Estou fazendo o mesmo tratamento de áudio que faço no áudio original dos meus vídeos. E aí, o que você achou do áudio do microfone do I-12? Deixe aí nos comentários que gostaria de saber a sua opinião. Para carregar a case completamente, irá levar cerca de uma hora e meia, duas horas. Enquanto ele estiver carregando, esta luz vermelha ficará acesa. E quando a luz parar de piscar, significa que ela está a 100%. Já os fones, para carregá-los, basta colocar eles dentro da case. Eles acenderão aqui este LED vermelho, e assim que estiverem 100%, os LEDs irão se apagar. O processo para carregar os fones do zero ao 100% leva de uma hora até uma hora e meia. Os fones se encaixam aí, ó, muito bem no ouvido. Não ficam caindo. Então vai ser bom para você que deseja fazer atividades físicas com ele. Já o seu conforto é apenas ok. Depois de umas duas horas utilizando eles, eles começam a incomodar um pouco, já que eles não têm aquelas pontinhas de silicone. E outra consequência dele não ter essas borrachinhas de silicone, é que ele não isola muito o ruído externo. Você continua ouvindo aí o que está acontecendo ao seu redor, mesmo que você esteja com o volume dos fones altos. O que é ruim para algumas pessoas, e nem tanto para outras. E como eu havia falado para vocês, com os fones de ouvido já conectados com o seu smartphone, você consegue controlar algumas funções aqui pelos seus fones de ouvido. Estou aqui utilizando o YouTube como exemplo, mas você também consegue controlar seu reprodutor de música, seu Spotify, seu Deezer, entre outros aplicativos. Caso você dê um toque aqui do lado direito, você despausa ou pausa a música. Então um toque despausei, um toque pausei. Do lado esquerdo a mesma coisa, um toque eu despauso e um toque eu pauso. Com dois toques aqui no lado direito, eu ergo o volume, tem que ser dois toques bem rápidos, então eu ergui o volume. E do lado esquerdo, caso eu dê dois toques bem rápidos, eu diminuo o volume. Então dois toques rápidos, não deu certo dessa vez, então tem que ser mais rápido. Diminuiu o volume, diminuiu e estou diminuindo. Com três toques rápidos aqui no lado direito, eu pulo para a próxima faixa, tem que ser bem rápido. Pulei para a próxima faixa, e com três toques aqui no lado esquerdo, eu volto para a faixa anterior. Já voltei. Caso você pressione e segure a área touch por cerca de dois segundos, você chama aí seu assistente de voz, no meu caso aqui é a Google Assistente, mas caso você tenha iPhone, será a Siri. Do lado esquerdo, a mesma coisa. Caso você aperte e segure por mais tempo, você irá desligar seu fone, caso ele esteja ligado. Desliguei, ele vai te dar um aviso aí, Power Off, e caso você segure novamente, ele irá ligar, irá falar Power On. A mesma coisa acontece dos dois lados. Caso você esteja recebendo uma chamada, e dê um toque, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, você irá atender essa chamada, e caso você esteja recebendo uma chamada, e segure aqui por cerca de um segundo e meio, dois segundos, você irá rejeitar a chamada. São funções aí bem legais e bem práticas, mas também tem o seu lado negativo, que são os chamados aí, toques fantasmas. Às vezes a gente vai pegar os fones, vai tirar eles da case, e sem querer, acaba apertando aqui nessa parte touch. E aí toca a sua música, abre assistente de voz, desliga os fones, enfim, é algo que pode acontecer às vezes, então, já fique ciente. Caso você seja aí, uma pessoa sem paciência, pode ser que isso acabe te estressando. O que eles poderiam fazer, é não ter nenhuma função, quando você dá apenas um toque, porque é muito fácil a gente acabar dando um toque aqui, sem querer. Eles poderiam ter criado apenas funções com dois toques ou mais. Mas enfim, é só um aviso para vocês ficarem cientes. E outra coisa muito importante em fones de ouvido Bluetooth, é o seu tempo de delay. Ou seja, o tempo que demora para o som chegar do seu smartphone, até os seus fones de ouvido. E assistindo vídeos aqui no YouTube, e também na Netflix, não percebi nenhum tipo de delay, mas para você que vai jogar com esses fones, o delay é algo importantíssimo. O delay que também é conhecido como input lag. Então confira agora, o teste de delay. Particularmente, senti aí um pouco de delay nos testes, E para você que deseja comprar um fone para jogar, talvez seja interessante você adquirir um fone que tenha modo gamer, que é o caso do QCY-T13 e também do QCY-T5. E o vídeo onde conto tudo em detalhes sobre eles, está aí na descrição. E com base em tudo que foi abordado durante o vídeo, na minha opinião, o ponto mais forte desses fones, com certeza, é o seu design. Os fones são realmente muito lindos, e eles ainda entregam uma boa qualidade sonora, para essa faixa de preço, e também uma autonomia legal. É lógico que eles também têm aí seus pontos negativos, como todo produto, mas pelo preço que a gente paga no fone, ele é bom, e vale a pena para você que deseja gastar pouco. Já que ele custa praticamente o mesmo, do que um fone aí que tem cabo, e cá entre nós, com um fone Bluetooth, temos muito mais praticidade. Já abandonei aí meus fones com cabo, faz muito tempo. Eu só fico aí com um pouquinho de dúvida, se eu escolheria o iPods 12, ou se eu escolheria o Y30, que é um fone Bluetooth, que está aí na mesma faixa de preço, ele acaba perdendo o design, mas ganha em outros pontos. Caso queira conhecer ele, o vídeo está passando aqui nos cards, e o link também está na descrição. E agora que você já sabe a minha opinião sobre o iPods 12, qual é a sua? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado por ter chegado até nesse ponto do vídeo, e para você que deseja adquirir o seu iPods 12, não esqueça que os links com os melhores preços, em lojas confiáveis, estão aí na descrição. E se gostou do vídeo, já deixa aí aquele like, e se inscreve no canal para receber todas as novidades. Eu vou indo por aqui, valeu galera e fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.